Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus capítulo 9, versos de 1 a 8.